Oi, oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Vou tentar gravar hoje um pouquinho do meu dia Tô mais de um mês sem postar no canal e eu tô recebendo muitas mensagens Que vocês estão preocupados comigo, como eu estou, como o bebê está, se tá tudo bem, essas coisas Não quero mostrar muito do quartinho porque eu quero fazer um tour pelo quarto Então ainda faltam alguns detalhezinhos pra ficar completo e eu poder gravar pra vocês, tá? Agora já são, deixa eu ver a hora Agora já são 7h52, é quando é de 7h30 Geralmente eu não acordo tão cedo assim, só quando eu tenho que fazer alguma coisa Geralmente é consulta ou exame E essa semana toda praticamente eu acordei cedo por um desses motivos E aí hoje eu acordei cedo de novo Porque eu estou esperando o montador Pra vir montar o meu armário da cozinha que chegou E aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês O quarto é que eu não quero mostrar muito Porque eu quero fazer o tour, mostrar tudinho pra vocês, tá? É, montando aí havia 8h, né? E aí eu acordei 7h30, tô aqui esperando E aí, é, também hoje não é a minha rotina É, de todo dia, né? Porque hoje é diferente E hoje também, é, meu marido ele tá em casa Ele tá de folga Geralmente sexta-feira Ele não tá, não tá liberado Ele não tá de folga Às vezes acontece, né? Ele tá de folga sexta-feira Às vezes não, é difícil E aí, ele vai sair Ele vai sair já já Tá tomando banho pra deixar os pais dele ali E... Ai, meu cabelo tá muito rebate E aí, gente Ainda do quarto Não vou mostrar muito Porque falta alguns detalhes, tá bom? Então, eu resolvi finalmente Fazer um vlog Alguma coisa assim Porque vocês estavam me pedindo muito Como eu tava sem gravar Por conta que tava Reformando aqui o quarto As coisas A sala Aí eu tava um pouco cansada E aí Eu não tava dando mais o que a gente tinha pra gravar Agora que tá Prontinho, né? E... Eu quero deixar pra gravar Tudo pra vocês Quando eu tiver Tudo pronto Tá bom? Então eu vou ali pra sala Esperar o... Esperar o montador Gente, é Peguei pra gravar um vlog, né? Um dia diferente Mas foi pra vocês E aqui ficava o meu armário Tá tudo sujo Porque o montador desmontou, né? E aí Não tinha como ela tá afastando o armário Pra limpar atrás do armário ali, né? E aí Tá tudo assim Esperando o montador E vou mostrar aqui A minha cozinha Gente E minha cozinha Ela tá assim Tá tudo ali, ó E aí Depois que ele montar É claro, né? Eu vou lavar as panelas Lavar as coisas E botar Botar No armário novo Esse armário aqui Vai sair daqui Eu tenho peças dele aqui, ó Na sala Um pouco na cozinha E também na cozinha Em cima das Cadeiras, ó Tem Panelas Essas coisas Como vocês estão vendo Bem aqui do meu lado Fica o bebedor, né? E aqui Tá Minhas coisas novas Que chegaram Tá na caixa ainda Eu não fiz questão de tirar Por conta do armário, né? Que Eu sabia que não tinha por que tirar, né? Tá aqui Aproveitei pra botar Umas coisas em cima E esse aqui, gente, ó É o bebê conforto do bebê Tá O bebê conforto E esse daqui É o carrinho do bebê Eu Muito ansiosa Eu já Eu abri, né? Claro E aí eu montei ele Só que começou a pegar poeira Aí eu botei aqui dentro de novo E Passei a fita Pra não pegar mais poeira O bebê conforto Eu vi ele Só que Deu de botar De novo, ó Passei a fita Bem aqui, ó Então é isso, gente Eu vou tentar passar Um Uma vassoura aqui Apesar que Já já vai ter sujo de novo, né? E eu vou Tomar um café depois Gente Eu tô de seis meses Mas Vocês vão ver que eu estou Com a barriga bem grande Antes dele Vem montar Ele escreveu oito horas, né? Ele disse ok Tô esperando Vocês se preocupam muito Comigo Que vocês estavam pedindo muito Pra voltar O que tinha acontecido É Muito obrigada Estamos todos bem E Essas pavos, gente Elas são maneirinhas, né? É tipo É MDF Esse é a bar E Da gente Eu vou pegar Algum Gente, essas aqui Elas são maiores Mas elas são bem leves Eu consigo tirar também É bem leves Gente, já tirei tudo Da lei Agora eu vou Passar uma vassoura Vou abaixar mais a câmera Gente, estão batendo aqui Eu acho que é ele Vou aqui ver Deve ser ele Gente, é o montador mesmo que chegou E aí eu tenho vergonha, né? De ficar falando ali na frente E Ele já vai começar a montar E eu vou deixar ele Trabalhar, né? Não vou ficar Falando assim Ali Gravando, né? Então é isso Vou ele pegar Algumas roupas Que eu acho que já secou E já vou vir guardar Né? Gente, é Como eu deixei a roupa Como vocês viram ali Foi ontem à noite Eu deixei ela no ventilador Secando a noite toda E ela já tá seca Às vezes não tá Mas como são tecidos leves A maioria das roupas Já estão seca Já E eu vou guardar agora Tô terminando as roupas Agora é Oito e vinte Eu já guardei as roupas Agora é a vez de Dessas bonitinhas aqui, né? E é isso Gente, como eu já falei pra vocês Eu moro aqui do lado Na casa da minha mãe A porta dela vem do lado da minha E aí eu vou lá dar um bondinho pra ela Eu já vi ela hoje, né? Mas eu vou lá quase toda hora E eu vou lá dar um bondinho pra ela O montador quando ele terminar aqui As minhas coisas que tem que montar Ele vai montar também O armário da minha mãe O que? O que? Ele tá sombrio É Não vai tirar Aqui, ó Meu marido ali O montador ali E Tcharam Aqui é a porta da minha mãe Do ladinho da minha casa Vou me afastar aqui, ó Pra vocês verem É É o mesmo terreno A casa da minha mãe É a casa matriz Pra quem tá me acompanhando agora, tá? A casa da minha mãe É a casa matriz É a casa que sempre teve aqui E aí eu casei Morei de aluguel E vim pra cá depois A minha irmã Voltando aqui Ela foi a primeira Ela casou Ela morou de aluguel Minha irmã E ela mora lá atrás Entendeu? Tem o corredor aqui Ela passa lá pra trás Ela tem uma casa lá atrás E aí a minha É Acabou que eu vim depois É E peguei aqui na frente, ó Então, ó Aqui é a porta da minha casa E aqui é a porta da casa da minha mãe E eu sempre tô lá Eu não consegui dormir Fiquei deitada A gente deitar em maçã Sério Ela tá aqui Limpando o armário Que é o novo Que vai botar, né? Gente É Vou aqui na padaria Já é 8h35 E o bebê já tá me pedindo café, né? Merenda E aí eu vou comprar um copinho de café Ai Olha só, meu Deus Um copinho de café pra mim Pra minha mãe Vou comprar um copo de café Eu sei que grávida não pode tomar muito café Então eu não exagero Tá bom? Vou aqui Achei essa velhinha aqui, ó Minha avózinha Oi, vó Oi Bom dia Tá de boa aí? Graças a Deus Ela tomou café? Tomou Até pra juntar Eita, vó Gente, eu comprei dois copos de café Ninguém queria, né? Lá em casa os cafés E mesmo a celular veio com a minha mãe Mas eu não querendo E aquela ali, gente, é minha avózinha Eu chamo assim A gente é muito amiga, né? E aí eu chamo ela de velhinha Eu chamo com carinho Então não ofende, tá? Eu chamo ela com carinho E é isso, todo dia de manhã Seidinha, ela já tá por ali Ela mora do lado da padaria da minha tia E todo dia de manhã Às vezes quando eu vou lá Ela não tá cheia pra abrir o portão, né? Mas deu Gente, eu entrando aqui na minha casa A janela Parece essa Olha isso Comprei Pão E dois copos de café Ninguém queria, mas eu comprei pra minha mãe E agora Minha mão tá um pouquinho quente Porque Minha mão tá um pouquinho quente, gente Deixa eu ir segurando dois copos de café Vou dar o café pra minha mãe Gente Eu ia tomar café lá na cozinha da minha mãe Mas aí Eu vou precisar tomar café aqui na varanda Ó, porque fica ouvindo o carro passar, a moto passar Fica ouvindo o dia melhor, né? Vou tomar aqui na mesa Vou tomar aqui na mesa da varanda Isso aqui É o ônibus de ferramenta velha Que minha mãe achou E eu comprei pão Um documento do risco, claro, né? E um copinho de café Que eu vou mostrar com o lixo E é isso Gente, eu nem sei como grava o vlog Como é que é que a gente grava Quando a gente para Quando a gente volta Eu acho que não tem uma regra, né? Nunca gravei Aí eu vou gravando Coisas que eu acho, né? Que não deve gravar Mas Eu tô aqui na varanda, gente Tem uma mesa aqui na varanda Da minha mãe E aí eu vou tomar meu cafezinho aqui É isso É isso É isso Beleza! 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 Esse é o Ecto Esse aqui é minha irmã Esse aqui é o meninê de títia Presentinho da títia Keyla Botar lá no quarto Que lindo E aqui um presentinho Que lindo Ai gente, ele tem bastante Coisinhas mentadas Falta pouco Gente, então Ele já começou a colocar o armário na parede E na foto o armário parece ser bem grande Na foto as dimensões Tu tem a noção de que ele vai ser bem grande Repete pela internet, tá? Como aqui, né? Tava em lockdown, essas coisas Eu não comprei aqui na cidade Eu tô na internet Gente, já botei meu coque E é 11h30 Ele terminou agora o armário Mas é porque eu pedi pra ele colocar essas prateleiras aqui Do lado da penteadeira Vou... Vou começar a limpar o chão Como que ficou Vai fazer parte do tudo quarto, né? Mas já mostrando pra vocês aqui Que eu pedi pra ele colocar Tô aqui limpar o chão Ainda vou botar os ursinhos Aí quando fizer o tudo quarto vai tá Então, gente Eu vou começar a arrumar tudo isso, ó A minha sala ficou assim Com esses que eu não vou... Que eu vou... Que eu vou dar E ele tá aqui também, ó E a minha cozinha tá desse jeito E agora eu quero mostrar O chão tá muito sujo, né? Então eu vou começar a limpar tudo isso Gente, eu vou trabalhar duas horas, né? Mas eu vou ter que almoçar Vou ter que tomar meu banho E agora já é 11h30 Então eu vou ter que... Vou adiantar o que eu conseguir, né? E aí quando eu chegar do trabalho Vou gravar pra vocês também Que aí eu vou começar a limpar de novo E amanhã, sábado, eu trabalho de manhã Então não vai dar de eu arrumar isso amanhã de manhã Vou mostrar a cozinha Como é que tá pra vocês E depois vou mostrar como que ficou, né? Então, gente Como eu falei pra vocês O armário na foto Ele parecia muito amplo Isso aqui, ó Parecia que aqui dava uma batedeira Tipo isso aqui que eu comprei Parecia que dava Bem amplo mesmo, assim Bem grande Mas ele é bem pequeno Isso aqui, ó Eu não sei o que eu vou botar ainda Em cada lugar Ali Eu ia colocar o micro-ondas Pra tirar ele dali, ó Só que pelo visto O micro-ondas vai ter que continuar ali Se faltar espaço Eu vou ter que colocar coisas aqui Todos os meus Olha minhas louças aqui, gente Tem muita coisa aqui, ó Ó E aí Ali, ó É onde fica Onde fica Produtos de limpeza Só produtos de limpeza ali E essa gavetinha, gente Ela é muito pequena E aí Eu tava pensando Aqui, ó Aqui da Porque eu só boto Aqui é só produtos de limpeza Essas coisas E eu acho que eu vou botar Aquele negócio de colher aqui Porque não vai dar ali E os paninhos Eu vou passar pra aquela gavetinha Que é pequena Gente, tá tudo empoeirado, ó Como vocês podem ver, ó Que caiu ali, ó Então eu vou ter que limpar Tudo isso E eu vou ter O vídeo vai ficar longo Mas pra quem gosta De vídeo de rotina Essas coisas O meu começou bem Cheio de coisa pra fazer E é isso, gente Vamos lá Vou começar a gravar pra vocês A câmera tá torta, ó Não tem onde botar ela Vou começar com esse produto de limpeza, né Não é propagando nem nada A gente usa Pra começar a limpar os armários, tá? Eu tenho que ser rápido Porque daqui a pouco Eu tenho que trabalhar, né Eu tenho que ser rápido Gente, como eu estou ansiosa, eu já vou colocar esses produtos que eu comprei, que estão na caixa, que é a batedeira, vou mostrar pra vocês a batedeira, vou ver se faço pra ela. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Vou agora tomar banho E me arrumar pra ir pro trabalho Então, gente, pra trabalhar não dá de passar o rímel nem nada Vou assim mesmo Vou agora preparar um nascol pra mim Não sei como eu vou esquentar no fogão Eu acho que eu vou fazer e vou esquentar lá na minha mãe Aqui é o meu trabalho, gente E é isso Cheguei aqui E seis horas eu tô indo pra casa Tentar gravar algumas coisinhas pra vocês Porque o vídeo já tá bem longo, né Quando eu chegar em casa eu ainda tenho muita coisa de Tem muita coisa pra fazer ainda Lá de casa, né E é isso Vou tentar gravar só algumas coisinhas pra vocês Gente, antes que vocês já me perguntem, né Com certeza muita gente vai ficar em dúvida do que que eu trabalho Então, eu trabalho numa loja de maquiagem Da minha irmã Eu fico aqui respondendo o WhatsApp da loja E eu fico também respondendo o meu outro WhatsApp Que é das minhas vendas online que eu também faço Fico respondendo os dois E aí da loja aqui Fico respondendo os clientes Futuros clientes No meu WhatsApp também Da minha lojinha também Da minha lojinha online Também fico fazendo a mesma coisa E aí aqui da loja da minha irmã Eu separo as entregas Quando tem entrega Tiro dúvida de clientes Separo os pedidos Mando foto do que eles querem ver E também, obviamente, né Atendo a loja física, né, gente Aqui na loja Quando chegam os clientes Eu atendo Quando chega a mercadoria Boto o preço da mercadoria Etiqueto As maquiagens Os produtos que chegam E Tiro foto Dos produtos que chegam Não tem muita gente que pega foto da internet, né Pra divulgar A gente também pega Só que eu também gosto de tirar foto Fazer vídeo E fazer Bastante divulgação Aqui da Da lojinha E é isso Então vou tentar gravar Algumas coisinhas Pra vocês E É isso Então, gente Depois que atende o cliente, né Então, gente Agora eu vou tomar Meu Nescau Vou mostrar aqui pra vocês Ó Meu cunhado ali, ó Enquanto uns trabalham, né Outro fica ali No jogo Aí eu vou Hoje eu tô apoiando o celular Na minha garrafa E é isso aqui, gente Vou tomar meu Nescau E eu trouxe Um pó Hoje vai ser isso Gente, é Já cheguei em casa Fui na padaria Comi o reforço E Daqui a pouco eu termino A limpeza aqui As coisas Cheguei do trabalho Meu telefone tá descarregando Então eu vou colocar ali Pra carregar um pouquinho Pra mim Também pra me descansar, né Aí eu vou começar a limpar depois E Dá tempo do telefone carregar Tá bom? Estamos de barriga cheia agora E é isso Gente, então Agora já é quase nove horas Tô umas horinhas sem aparecer Tava descansando um pouquinho no quarto Deixando o telefone carregar E aí É Aproveitei pra dar uma arrumadinha no quarto Como eu falei Colocaram prateleiras no quarto também, né E Eu vou mostrar depois pra vocês, né Só E aí pra dormir no quarto limpo Eu tava arrumando o quarto Já é nove horas da noite, né E eu Tô pesada Grávida e cansada E tem muita coisa pra arrumar Então, gente Hoje foi meu último dia de trabalho, né Amanhã não vou mais trabalhar Então Eu não sei que hora eu vou acordar amanhã Então eu tô terminando, gente Mas tem muita coisa ainda aqui pra arrumar, tá E Eu vou arrumar um pouquinho Não sei se consigo terminar tudo hoje Senão vai ser só amanhã Gente, misericórdia Essa boca sem cor Lembram que de manhã Esse balcão aqui, ó Tava cheio de louça Aqui estava cheio de louça Ali Ali É meia-noite Olha como ficou O tapete ficou bem sujo Né Da poeira De tudo Vou lavar ele outro dia E vou lavar o fogão também E Como está ali, gente Paz Vou conseguir dormir Gente, minha marida Falta me arrancar da cozinha Mas Eu queria dormir Né Com o sentimento assim, ó Olha isso Vou virar a câmera aqui pra vocês Então, gente É Deixa eu falar rapidão Que pra vocês já é meia-noite, né E aí Eu vou mostrar aqui pra vocês Gente Eu subi na cadeira Pra Limpar aquilo ali, ó Limpar tudo aquilo ali E Limpei tudo Limpei Isso aqui Tudo Bebedou Arrumei as coisinhas ali, ó E tô bastante cansada Já é meia-noite E aí eu vou tomar um banho E Renovar, né, gente E aí eu vou falar com vocês Vou só mostrar aqui rapidinho Porque Eu não sei se vocês vão gostar do meu vlog Eu não sei se vai faltar alguma coisa Se vocês vão querer ver alguma coisa Então, gente A minha mini cozinha Ficou assim Tá bom? Não sei se vocês vão querer ver isso Mas Copo, copo Aqui ficaram os pratos Remédios, né Que tem bastante pra tomar Nesse daqui, gente Ficaram as louças Como eu falei, né Aqui ficou os paninhos E aqui eu coloquei todas as tampas Porque se tudo ficasse com tampa Não ia dar de fazer aquilo Em cima da geladeira, né Gente, pra cá Eu já coloquei Esse negocinho aqui É do bebê, tá São coisinhas do bebê Eu já coloquei aqui Porque Esse vai ser o lugar dele Quando eu tiver o bebê Vai ficar aqui essas coisas Aqui eu coloquei Algumas vasilhinhas E aqui foi a comida Essas coisas E ali eu arrumei Do meu jeitinho Ficou assim Tudo limpinho Maravilhoso Então, meus amores Foi isso Tô bastante cansadinha E aqui ficou as caixas Das coisinhas do bebê E na sala Consegui passar pano também Na sala Mas ainda ficou Os pedaços Do outro armário Espalhado pela sala Vou esperar meu marido Dar E é isso Vou tomar um banho Tô com bastante calor E já veio falar com vocês Ai, gente Esqueci de mostrar pra vocês O que eu botei ali, ó Ficou lindinho Gente Finalmente Tô deitada Quer dizer Não ia deitar ainda Sentei na cama Tomei meu banho Não imaginava que eu ia terminar A limpeza hoje Limpei O quarto Tá prontinho pra dormir Como eu falei, né Botaram Também o montador Colocou prateleiras no meu quarto Aí sujou E a sala Limpei A cozinha limpei Não imaginava que ia conseguir terminar hoje Não estou sentindo meus pés Pra falar a verdade E É isso, gente Eu vou deitar Eu espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar um pouco mais do meu dia Como eu não vou mais trabalhar amanhã Eu pensei em ver um filme Aqui no meu telefone Mesmo, né Mas eu não sei Porque eu tô muito cansada Com bastante sono Só tô agora esperando o lanche Meu marido inventou de pedir lanche É isso Eu vou esperar o lanche chegar Ficar aqui deitadinha Talvez eu assista o filme Talvez eu durma E eu espero muito que vocês tenham gostado Do meu dia Não sei como faz o vlog do dia a dia Que eu tinha feito Assim De rotina Essas coisas Foi a primeira vez Mas é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo É... Muita gente tava preocupada comigo Porque eu tava meio sem postar Gente, eu tô bem Bem cansada Como eu falei A gente também tava arrumando a casa Várias cantos da casa Pintando essas coisas E... É isso Eu tô ficando bastante cansada também Mas tô voltando agora aos poucos E vou começar a gravar Várias coisinhas que vocês me pedem Coisinhas do bebê Essas coisas E é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Deixem dicas aqui Sugestões, né Porque eu tô meio perdida E é isso O que vocês querem ver Comentem aí Que eu vou gravando Tá bom? Um grande beijo pra vocês Deixem seu like Por favor Um grande beijo E até o próximo vídeo